Player aqui, player aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse não era pra ter sincronizado, velho Pra matar esse cara aqui, ó Eu acho que eu vou morrer nesse caminho aqui Saiu alguém aqui atrás É, saiu Eu não tenho vida não, viu, galera É, equipe falou Só tem 700k de armadura E correu Salve família de Division 2 Brasil Quem fala aqui é o Joke trazendo uma build monstra pro PVP, galera Usando rifle de assalto e portadora da águia Tá, se você não conseguiu ainda pegar a portadora da águia Tenta dropar ela na raid, tá bom, pessoal? Então vamos aqui a build Eu tô utilizando o lançador de chamas aqui Tá, arma característica Que é a fogaréu, tá? Tô utilizando aqui também a portadora da águia Tá, com 95.1k de dano total Com o talento ataque da águia Que aumenta a precisão Conforme atira de forma contínua Até 30% Eliminações com tiro na cabeça Aumentam Esse bônus de tenacidade, tá bom? E a potência de tenacidade Aumenta em 1% para tiros no corpo E 5% para tiros na cabeça E a tenacidade é de 40% 80% do dano sofrido É atrasado até o bônus expirar O que isso quer dizer, galera? Quando você atira na cabeça Você ativa Quando você atira na cabeça E mata o inimigo na cabeça Vai ativar a tenacidade E todo dano que você sofrer Com a tenacidade Sofrer A tenacidade vai reduzir esse bônus aí Esse dano De 40% a 80% Tá Então como que eu faço então Para tentar tirar Esse dano Que você vai receber depois É só você matar 3 inimigos Pessoal Que todo dano atrasado É reduzido A cada inimigo eliminado Enquanto o bônus estiver ativo Até 100% Com 3 eliminações Então Você tá com a tenacidade No teu corpo Você sabe Que tu vai tomar um dano Depois que esse buff acabar Porque todo dano Que você recebe Enquanto esse talento Tá ativo De tenacidade Ele vai dar depois Que acabar esse Esse buff Então Pra evitar Que você morra Depois que Você vai receber Esse dano Quando acaba A tenacidade Você tem que matar 3 inimigos Você matando 3 inimigos Você retira Esse dano Sofrido depois Tá bom galera Não sei se eu consegui Explicar direito Mas se eu não consegui Se eu não consegui A clareza aqui Pra explicar pra vocês Deixa no comentário aí embaixo Que eu faço questão De responder pra vocês Tá bom A minha segunda arma Aqui é a M4 policial Tá Que eu tô com talento Cara a cara Que eliminaram Um alvo a menos De 7 metros Concede 30% de dano De arma Por 10 segundos E a minha arma Reserva É a Orbita Tá Com finalização Perfeita Bom Então a minha Primeira peça Aqui Do meu equipamento É a máscara Protetora Aqui Da Fenris Galera Que me dá Mais 10% De dano De rifle Proteção Balística Como atributo Central Dano de tiro Na cabeça Chance De dano Crítico E dano Crítico Na minha Modificação Tá A minha Segunda peça Aqui É da Providência E defesa Que eu tô Utilizando 3 peças Da marca Então me dá 3 bônus Aqui de dano De dano Na cabeça Chance De dano Crítico E dano Crítico Um dano De arma No atributo Central O atributo Aqui é dano Crítico Chance De dano Crítico E também Aqui a Modificação É dano Crítico Um talento Inquebrável E quando Sua proteção Se esgota Repara 95% Da sua Proteção Isso No PVE Tá bom Galera Depois eu vou Mostrar aqui No PVP Como Isso aqui Muda Tá No PVP Apertando Z Tá No PC Depois eu vou Mostrar Pra vocês A minha Terceira peça Aqui é o Code Da Sesca Viroba Chance De dano Crítico O atributo Central Tá com Proteção Balística E os atributos Dano Crítico E manuseio De arma Tá Aqui o Manuseio De arma Você pode Colocar Aqui Chance De dano Crítico Ou Dano De tiro Na cabeça Tá Eu não tenho Um Coldre Melhor Então acabei Utilizando Esse E também Tá Muito Bom Tá Pessoal Os meus atributos Estão Bem altos O meu Status Tá Bem Legal Bacana Então Estou Utilizando Essa Aqui Enquanto Não encontro Um Coldre Melhor Tá A minha Quarta Peça É a Joelheira Da Providência Defense Tá Com 170 Mil De proteção Balística Dano Crítico E chance De dano Crítico Tá A minha Quinta Peça É a Luva Do Contratante Que me Dá Um Bônus De dano De metralhadora Leve Acabo Não Utilizando Esse Bônus Porque Eu Estou Com A Rifle De assalto Mas Eu Acabo Utilizando Essa Luva Devido Ao Dano A Proteção Pessoal Tá Vendo 8% De dano Proteção Então Acabo Utilizando E chance De dano Crítico Com Proteção Balística E a Minha Mochila A Providência Defesa Que Tá Aqui Me Dando Dano De Arma Dano De Dano Cabeça Dano Crítico E a Modificação Dano De Crítico Com O Talento Companheirismo Enquanto Você Estiver Num Raio De Cinco Métros De Um Aliado Ou Habilidade O Dano De Arma Total Aumenta Em Quinze Por Cento Então O Isso Quer Dizer Eu Vou Ter Que Ficar Sempre Do Lado De Um Amigo Meu Para Funcionar Esse Buff Companheirismo Não Você Não Vai Precisar Ficar O Tempo Todo Você Pode Puxar Um Drone Você Pode Puxar Uma Colmeia Uma Torreta Que Vai Funcionar Esse Companheirismo Tá Tanto Que Aqui Diz Ficar Próximo A Cinco Métros De Reduz O Dano Que Eu Sofre E Aumenta O Dano Da Minha Arme 15% Tá Bom Então Aqui Estou Utilizando O Drone De Defensor Esse Drone De Defensor Aqui Tá Com Modificação De Redução De Flexão Redução De Dano E Vida Tá E Eu Também Utilizo O Scanner De Pulso Tá Bom Scanner De Pulso Ou Também Acabo Utilizando O Bloqueador Eu Uso Um Dos Dois Tá Que É Muito Bom O Bloqueador Eu Acabo Utilizando Pra Desativar Mina Guiada Desativar Também O Escudo Do Inimigo Quando Ele Puxa O Escudão Mina Guiada Colmeia Isso Aí Bloqueia Tudo E Faz Você Não Tomar O Dano Tá E O Scanner Aqui Ele Faz O Que Mostra Os Inimigos Que Estão Ao Redor De Você Tá Vamos Ao Nível Do SHD Que Eu Estou Em 1000 Tá Já Completei Todos Nível Do SHD Tá Bom E Vamos Mostrar Agora Os Atributos Como Que Estão Os Atributos Da Minha Águia Estou Com 58,4 De Chance De Crítico 156 De Dano Crítico Esse Dano De Crítico Aqui Você Consegue Aumentar Mais 180 Tá Bom De Dano Crítico Usando A Máscara Também Exótica Vai Lá Para Uns 200 Crítico Tá Pessoal Quando A Máscara Exótica Bufar Você Tá Bom Dando De Tiro Na Cabeça 111 Dando Proteção 8 Dando A Vida 16 Por Cento Tá Bom E Vou Mostrar Aqui Para Vocês Os Meus Atributos Meus Status Como Sempre Faz Todos Os Vídeos Tá Bom Pessoal Tá Bom Família É Isso Deixe Seu Comentário Embaixo Do Vídeo Curte E Se Inscreva Se Você Não É Inscrito E Compartilha Com Seus Amigos O Nosso Canal Que Muitos Deles Vão Gostar Das Builds Que Eu Venho Sempre Trazendo E Tô Trazendo Mais Builds Essa Semana Que Vai Entrar Tô Trazendo Muito Mais Builds Builds Muito Interessantes Tenho Certeza Que Todos Vocês Vão Gostar E Muito Tá Bom Galera Então Fico Por Aqui Até A Próxima Build Até O Próximo Vídeo Pessoal Um Forte Abraço Do Joker Para Vocês Fiquem Com Deus E Tamo Junto Família Valeu